Alô galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jeffinho Rocha, desde já eu peço para vocês se inscrever no meu canal, tá? Deixar o like, não esqueça também de atingir o sininho para receber todas as notificações para vocês. Eu estou aqui me arrumando, que acabei de tomar um seu banho aqui na minha loja, certo? Estamos aqui juntos misturados. Meu pente é esse, que é pente de proviso. Você que não tem um pente bom em casa, você pode pedir a coisa que fica só ouro, macio, show de bola, massa demais, tranquilo, certo? Aqui tem um desato de orantes. E é isso aí, certo? A mulher está ali, trabalhando, porque é uma mulher trabalhadeira, graças a Deus, muito esforçada, muito da hora, né? E eu vou cantar uma música para ela aqui, homenagem a ela. Tomara que ela goste, né? E tomara que ela depois venha me acariciar, porque eu já estou um cara cheiroso. Lá vai. Coronavírus nunca me assustou, coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior e já falei de amor. Quem vai mandar para a cama? Amor, estamos só brincando, tu sabe, né? Brincando com as cidadas? Louca, é? Aqui, acho que já... Não vou dizer nada, não. Tem uma coisa melhor para brincar, não? Brincando com as coisas sérias? Mas trago o meu vídeo, deixa pra lá. Brincando com as coisas sérias. E aí